bom dia galera boa tarde boa noite aí a hora que vocês vão ver esse vídeo galera e eu fiz um vídeo sobre esses grampos a gente aí pipicamp é aí eu vou estar mostrando aqui mais ou menos aqui como fiz porque fiz o vídeo mas não mostrei detalhadamente aí como é que se faz né mostrei algumas medidas material mas eu vou mostrar agora fazer esse pequeno vídeo aqui com mais detalhe aqui né nesse agora vou estar usando aqui ó essa esse tubo aqui 3 quartos aqui de inox que eu tinha aqui ó aí vou tá fazendo aquele mesmo sistema né e também vou tá fazendo um quadrado também com essa essa peça aqui ela sendo quadrada não acho gente uma uma barra aí é de ferro mucissa aí 20 por 20 eu vou tá mostrando aqui o material que tô usando esse aqui tá aí depois eu mostro para vocês o outro grampo bom galera é isso aqui olha só isso aqui isso aqui vai ser a parte que vai pegar o a barra roscada né essa porca prolongadora né vou tá usando aqui 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 para fazer aquela aquele giro aqui na hora que você for apertar o folgar o grampo eu vou tá usando aqui este tubo aqui de meia polegada né aqui nessa barra roscada eu vou tá usando essa porca aqui também de meia essa barra roscada aqui é de meia também vou tá colocando esse tubo aqui ó da seguinte forma aqui aqui eu vou encostar essa arruela né aqui eu encostar essa arruela aqui aí aqui na 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 quando eu for soldar ela que eu vou tá soldando ela aqui essa barra roscada aqui da seguinte forma aqui vai vir um tubo desse né aí aqui eu vou pegar essa barra roscada eu vou tá soldando aqui quando eu vou soldar essa parte aqui lá na peça aqui só encostou aqui ó beleza só encostou aqui e é onde ela vai fazer o giro aqui ó então tô mostrando pra vocês aqui como tô fazendo aqui esse sistema aqui da barra roscada pra vocês aí ver aí quem já já fez assim que até então eu não vi ainda feito desse jeito se tem aí alguém que já fez eu não tô copiando de ninguém tô fazendo aqui que veio na minha mente aqui mas se tiver aí eu não vi ainda e se alguém não não tem ou não tem ou quer copiar aí pode ficar à vontade beleza então aqui ó essa aqui é a parte de cima certo aperto que vai fazer o aperto essa aqui tá faltando aqui ainda vai vim um outro tubo aqui né que é onde vai vim essa parte aqui ó e a barra roscada eu vou fazer a solda aqui terminar aqui e mostra pra vocês beleza vou dar uma pausa aqui daqui a pouco tô de volta com vocês é isso aí galera vamos dar sequência aqui eu já soldei aqui pessoal olha só eu soldei aqui a ruela aqui no pedaço de tubo coloquei a porca aqui de meia já dei um desbaixo quebrei aquela quina sextavada dela e coloquei o tubo aqui aí o que vou fazer agora agora eu vou tá encostando aqui vou tá encostando aqui ela nesse aqui na cantoneira pra soldar ela aqui ó entendeu aí vou tá soldando ela aí e dessa seguinte forma aqui ó vou encostar ela aqui só que a turma vai vir pra cá né aí encosta ela aqui e faço aqui ó e faço aqui ó beleza vou soldar aqui aí na medida que for trabalhando aqui ó aí vai empurrando ela e depois voltando né a a rosca prolongada aqui a porca prolongada já soldei aqui na cantoneira aqui em cima de outro tubo aqui fazer o suporte dela aí também tem aqui esses dois pedaços de cantoneira que eu cortei aqui fiz um grau aqui ó aí vou tá soldando aqui vou fazer os pés aqui ó soldar uma de cá soldar uma de cá uma de cá e a outra de cá é pra fixar ela na mesa vou vou fazer mais uma solda aqui aí já volto com vocês aí beleza e aí galera mais um grampo tá pronto viu e já soldei os pés eu tenho mostrado pra vocês beleza aqui também né falta dar uns acabamento aqui né aqui já fiz também já que já está no lugar também o o o manipulo né falta acabamento também aqui ó coloquei no fogo né coloquei no fogo e deu umas umas pancadas aqui pra ficar dessa forma aqui pra ficar mais uma pegada melhor na hora que você for fazer um aperto né aí aqui na cabeça dele aqui na outra parte aqui soldei uma uma esfera de rolamento né quebrei um rolamento que tinha aqui e coloquei a esfera aqui pra ficar mais um apoio também né então é isso aí isso aí vamos ficou bem macio ó essa porca prolongada ela é ótima pra pra grampo viu bem bacana mesmo esse sistema aqui pessoal ó sistema aqui que eu fiz aqui com o tubo aqui arruela aqui coloquei aqui por dentro aqui fica bacana viu fica bacana mesmo então é isso aí pessoal vou agora eu vou vou terminar o outro que é quadrado né e vou na sequência vou pintar né coloco aqui já falta fixar ele aqui também que eu acho que vou fazer um furo aqui pra pra prender essa parte aqui e esse outro aqui também ele vai ter que ter um furo aqui ou aqui em cima eu tô pensando em fazer vou ver aí depois aí passo pra vocês e aqui tá uma das das partes do do que vai ser o o sargento quadrado né já soldei aqui essas essas cantoneiras e também as duas já tá pronta já essas partes aqui falta fazer igual terminar igual esse outro aqui que já tá pronto né mas eu vou passo pra vocês aí o quadrado também esse é o mesmo sistema só vai mudar mesmo essa haste aqui ó esse tubo aqui em vez do tubo vai ser uma barra é de ferro mucissa né que vou tá colocando no lugar desse tubo então é isso aí a sequência aí vou tá mostrando pra vocês aí pintada finalizada já fazendo um aperto já com ela também tá bom então é isso aí fiquem todos com Deus e daqui a pouco tô de volta pessoal como prometi né já já tá aqui pintada aqui aí vou tá mostrando pra vocês agora fazer um aperto aqui né pra vocês verem que funcionou né é tava fazendo pra mim aqui esses grampos aqui mas apareceu um cliente aqui pediu pra que eu fizesse os pra ele então já vou deixar isso pra ele né eu eu preciso pra alguma coisa mas não é necessário ter eles agora então atender logo o cliente né vou fazer um aperto aqui com essas essa história aqui de roxinho ó essa história aqui era pra meu amigo Zenilson levar nem lembrei nem lembrou ó ficou aqui mas tá guardado aqui um dia ele ele ainda vem aqui de novo né pra levar então vou fazer aqui uma um aperto aqui nessas tábuas aqui pra vocês verem beleza ficaram os dois com um metro né o rapaz vai fazer vai é pra ele fazer junção de portas né aquelas portas de rolo e então ele vai precisar dele de um metro as portas tem 80 então vai dar bacana beleza vou fazer um aperto aqui pra vocês verem então pessoal vou fazer aqui essa aperta aqui ó pra vocês verem aqui ó ficou bacana ficou leve ó eu fiz aqui essa essa distância aqui de um pra outro aqui e fiz de 20 só pra dar uma demonstração a vocês depois os outros furos ele que vai fazer que ele pediu que eu não fizesse não então só fiz esse dali pra fazer uma demonstração aqui ó essa pegada desse desse manípulo aqui é muito bom viu beleza aí ó aqui quem vai fazer a aperta de tábua aí de corte aí já sabe mais do que eu né aqui você colocou aqui vai ficar uma distância aqui dois grampos aqui né pra fazer um aperto numa tábua de corte tem que ser quatro tem que ser quatro eu acredito que é nunca fiz não mas eu acredito coloca dois aqui e dois do outro lado né pra fazer um aperto por igual pra ele não subir então é isso pessoal quero agradecer aí a todos aí quem que for ver esse vídeo aí tá é quero agradecer a todos os inscritos que chegou a 10 mil inscritos aliás 10 mil quem dera eu né 3 mil inscritos e a cada dia que vai passando aí vai crescendo chegando mais amigos aí pra pra ajudar o nosso trabalho aí e é isso aí eu quero agradecer aí a todos aí de coração fiquem todos com deus tá e até o próximo vídeo beleza valeu pessoal